É a guerra entre a direita e o sistema, dizem os especialistas, os analistas, os entendidos, os militantes jornalísticos, os cientistas políticos e geopolíticos, e bota gel nisso. Será? O que é a direita? O que é o sistema? Sem a sofisticação dos gatos mestres, vamos fazer uma pergunta simples. O que tem em comum Joyce Hasselmann, Abraham Weintraub, General Santos Cruz, João Dória, Ernesto Araújo, MBL, Sérgio Moro, Alexandre Frota e grande elenco de direita? Resposta. Todos apedrejaram o governo, que segundo o álbum de figurinhas ideológicas, era o governo da direita. Ou mais que isso, um governo que dava resultados conforme a gestão defendida pelos apedrejadores. Mas aí virou sistema. Eita vida fácil. Joyce Hasselmann simboliza bem esse grande elenco. Chegou a ser líder do governo na Câmara e agora não conseguiu se eleger vereadora. Qual era o grande credencial político da Joyce que virou abóbora? Ser de direita. Quantas Joices terão sido vitoriosas na eleição municipal de 2024? Não tente responder porque você não sabe. O que todos sabem é que há um caminhão de votos para quem se diz de direita, contra a esquerdalha e etc. E o que isso significa em termos de escolha política? Segundo a lei de Hasselmann, nada. Absolutamente nada. Esse conceito da direita, assim como o da esquerda, é vago, anacrônico, superficial, enganoso e, ao mesmo tempo, um sucesso. Uma palavrinha mágica que dá voto, dá like, dá audiência, atrai seguidores, atrai fiéis, dá poder, fama e grana. E dá também o melhor pretexto para os que estão perseguindo, abusando do poder e censurando. Eles dizem estar combatendo a direita e correm para o abraço, estalando o seu chicote no lombo de quem não tem nada com isso. Meio mundo acredita que direita significa ódio e ataque à democracia. E não estamos falando da esquerdalha. Muita gente comum e não partidarizada realmente acredita nisso. Claro que é um grande mal-entendido. Até porque, como já dito, são conceitos vagos. Mas é desse mal-entendido que vivem hoje os picaretas e os tiranetes, devidamente fantasiados de democratas, encenando sua luta contra a direita, para perpetrar as maiores barbaridades contra o direito do cidadão. Enquanto a liberdade tiver apelido ideológico, os pilantras estarão a salvo. Recentemente, num embate entre dois ex-ministros do governo Bolsonaro, um disse para o outro que fazer obra não era tão importante quanto combater a esquerda. Bom, se levantar a bandeira é mais importante que botar a mão na massa, talvez seja melhor. O país virá logo uma grande escola de samba. É isso aí, pessoal. Rapidão. Se você ainda não é assinante Revista Oeste, ajuda o canal a crescer. Vai lá, dá essa força. É bem rápido, tranquilo. Não tem muita enrolação. E vamos terminar de assistir o vídeo. Isso é um conceito que ele tem de notícias, de opiniões e coisas do tipo. O Matheus Leitão é filho da Miriam Leitão, então eu acho que a gente poderia resumir essa coluna com aquela nova vertente do jornalismo, que é entenda como isso é bom. No caso, a censura. Entenda como a censura é boa para você. Eu acho que deve ser boa mesmo. Ele está dizendo que é tóxica. Ele diz que é a mais tóxica das redes. E com menos moderação. E com menos moderação. Então, eu aprecie com moderação. E eu só quero lembrar que o Partido Democrata, nos Estados Unidos, trocou o seu candidato a presidente e que o candidato desistente, que é o presidente Joe Biden, anunciou a sua desistência no X. que, segundo aqui o Matheus Leitão, é o antro da extrema-direita. Ele não usa essa palavra antro, mas que ele faz aquela cartilha que todos já aprenderam. Dizer que é tóxico, que é o lugar da extrema-direita, etc. É claro que a gente está falando aqui do ambiente mais amplo, mais livre e mais importante para a circulação de informações no mundo hoje. é a plataforma X, inclusive os veículos de comunicação, a que o Matheus Leitão serve, trabalha, e todos esses outros que ficam repetindo, fazendo cara de nojo para o X, mas que usam inveteradamente o X. Então, esse é o ambiente tóxico em que o Joe Biden escolheu para anunciar a sua desistência. Vejam a desimportância, coisas do tipo, como ele fala. Eu só queria ler, no final da coluna, ele coloca, entre parênteses, em itálico, um lembrete. Lembrando aos leitores da coluna, não se esqueçam que o X só se transforma em um fator desestabilizador porque o Brasil não tem regulamentação das redes sociais, porque o Congresso e o presidente da Câmara, Arthur Lira, engavetaram o assunto. Existem duas ações no STF pedindo essa regulação, mas a corte tem esperado o Congresso que entrou em cima do problema e não fez o seu trabalho. Ou seja, é um jornalista pedindo a censura. É um jornalista pedindo, porque, assim, essa regulação, todos sabem, quer um exemplo? Quer a prova de que essa proposição legislativa no Brasil e no mundo todo é censura? Vamos para o Reino Unido. No Reino Unido, hoje, vigora uma dessas leis que o Matheus Leitão quer, que vigore no Brasil, onde figuras vagas, como já dissemos exaustivamente aqui, tipo, coisas do tipo, incitar o ódio e desinformar rendem punições brutais sobre o cidadão, inclusive prisão. Então, evidentemente, é um mecanismo de supressão de liberdade de expressão, esse tipo de legislação, regulação de redes sociais e de internet já existe. Vários delitos que podem ser cometidos nesse ambiente existem tanto no marco civil da internet quanto nos códigos existentes no Brasil, civil, penal, etc. Mas é claro que a moda, o nome do jogo, é criar uma legislação obscurantista, porque você criar conceitos vagos para punição é uma forma obscurantista de gestão, do direito. violento, antidemocrático, flagrante, ostensivo e vergonhoso, que infelizmente a gente tem jornalistas defendendo, vergonhosamente isso. Então é isso aí, censura, entenda como isso é bom. Pois é, Fius, justamente a Paula escreveu aqui no chat, faltou escrever depois da manchete, o Matheus entenda. E ele diz, na matéria ainda não há dúvida, que Elon Musk sempre politizou a rede social e usou a plataforma para suas propostas e divulgação de seus projetos políticos, ou seja, a serviço da extrema-direita, inclusive tentando eleger o bilionário desejo e não esconde de ninguém que torce por Donald Trump. Ah, esse mimadinho, hein? Deixa eu dar um boa noite aqui também, Denis dando um olá do Recife, Francisca de Toronto, que legal. Ângelo, boa noite para você, Lígia da Noruega, Mércia de Goiás, Edson, boa noite também, Clenilde de Ipatinga, e também o Antônio pedindo, mande boa noite, por favor, Adriana, para os meus filhos na Chapada Diamantina. Boa noite, filhos do Antônio na Chapada Diamantina. Obrigada pela audiência, pela companhia conosco aqui nessa noite, com a gente, vamos seguindo. Tem mais ainda sobre o assunto, um outro destaque, o X voltou, tá aí, ó, antes da gente seguir e falar sobre Donald Trump e Elon Musk, a gente vê esse destaque do Gabeira, hein? Não foi o Ferdinando Besteira, esse foi o Fernando Gabeira. Ficou evidente que o X precisa muito mais do Brasil do que o Brasil precisa do X. Nivear, na sequência, podia ter um kkkkkk, porque é pra rir? Era uma piada? Ah, deve ter sido uma piada, né? Deve ter sido outra coisa que a gente não conseguiu alcançar, né? Vou lembrar vocês que nós ainda não estamos caracterizados como Bobo News. Não sei do que você está falando. Nem eu. Eu não faço ideia, é caracterizado. Seriedade do Recinto. Eu sou nível acalmar. Adriana, apesar de ser uma piada o depoimento, o comentário do Gabeira, nós vamos levar a sério. É lógico. É onde a gente consiga. Fazer esse esforço. É, lógico. Bom, então quer dizer que o X precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa do X? É isso mesmo, Gabeira? Ô, que coisa, hein? Quantos milhões de pessoas, mais de 20 milhões, ficaram privados durante todo esse tempo de ter o acesso mais rápido a notícias da internet? Isso é um fato. Não há como negar isso. Qual é o local em que a notícia chega primeiro? Como o Fiusa mesmo bem disse. É no X. Foi lá em que Biden anunciou que desistiu de concorrer novamente. Então quer dizer que a gente não precisa dessa rede social? A gente precisa sim. Precisamos muito. É um local de debate. E cada vez que uma rede social é retirada do ar, a gente perde o espaço de estar debatendo, de estar buscando informações. É lamentável ver jornalistas em pleno 2024, aqueles que gostam de lembrar tanto da ditadura, do passado, pregando, fazendo torcida, parecem uns cheerleaders da censura. É vergonhoso e lamentável ver essa tentativa de te convencer que você não precisa dessa rede social. E também, Nívia Fiusa, deixa eu ver mais uma vez, Zubinha, por favor, o destaque. O X precisa mais do Brasil, muito mais. Por que, hein, Fiusa? Não estou conseguindo elencar os motivos por dinheiro, algum tipo de anúncio do que o Brasil precisa, o X do que o Brasil. O Brasil não precisa do X. Essas 23 milhões de pessoas que gostam de trocar ideias, informações, discutir assuntos variados por lá na plataforma. O Gabeira é um jornalista que se notabilizou como um combatente pela liberdade, pela democracia, lutou contra a ditadura, trouxe, abriu várias frentes de libertação do indivíduo para os costumes, para a cultura. e agora ele aparece com uma concepção que é, para quem acompanhou, para quem respeita a trajetória dele, é um negócio estranho e surpreendente. O Gabeira, ele fala, esse é um comentário que ele fez na Globo News, que a gente destacou aí um trecho destacado pela própria postagem da emissora, mas ele fala algumas coisas sobre isso, ele traz um raciocínio, ele diz, por exemplo, que o ambiente no X, o ex-Twitter, é um lugar triste e cinzento. Ele está falando sobre fãs brasileiros que deixaram de participar ali nas suas manifestações em relação aos seus ídolos, na cultura, na arte, na música, e ele diz que isso fez falta e aí ele usa essa expressão nesse ambiente triste e cinzento do X. Eu acho esquisito o Gabeira se referir assim ao ambiente que é o principal ambiente, como já falei aqui, vou repetir, porque é um veículo que usa fartamente o X, não abre mão do X e se fosse uma coisa assim dispensável, eu acredito que a Globo News não usaria ou postaria pouco ou seria uma presença ali remota, rarefeita, mas não é o que acontece, é um uso intensivo da plataforma, é claro que é um uso intensivo, porque é claro que é no X que se passa todo o entroncamento de troca de ideias, de informações, de notícias e coisas do tipo, como disse o outro jornalista lá na Veja, coisas do tipo, vai ver que isso tudo está virando xepa de feira, antigamente era o oxigênio da liberdade, notícia, informação, opinião, troca de conhecimento e por aí vai. Então, eu acho, em primeiro lugar, estranho o Gabeira tratar com cara de nojo o ambiente que é o principal lugar do exercício do jornalismo hoje. Claro, você pode sintonizar a Globo News no canal da Globo News, mas se o X fosse realmente dispensável, se pudesse prescindir dele, não estaria a Globo News, a Veja e a BBC, todos os veículos que a gente está falando e vai falar aqui no programa, da imprensa tradicional que não dispensam, usam intensivamente essas redes. Agora, o outro ponto curioso desse comentário do Gabeira, ele está dizendo que o Elon Musk de alguma forma afrontou o judiciário brasileiro. então, o Gabeira, como jornalista experiente, inteligente e conhecedor dos cânones da liberdade, ele precisaria dizer o seguinte, então, o Elon Musk afrontou o judiciário brasileiro por quê? O Elon Musk trouxe a seguinte questão, o judiciário brasileiro me dá ordens que eu não vejo configuradas na lei brasileira. então, o Elon Musk declarou que recebeu ordens do judiciário brasileiro mandando banir contas. O Gabeira, ele deveria explicar, eu acho, no comentário dele, se ele está aí meio com esse ar de desprezo em relação a essa plataforma, que é a plataforma mais livre, mais abrangente e mais importante para o exercício do jornalismo no mundo hoje, talvez ele devesse responder a essa pergunta do Elon Musk. Onde é que está na lei esse expediente de atos de ofício, inclusive sigilosos, determinando a supressão de contas? Não é a supressão de um conteúdo, não é um processo sobre um determinado delito que possa ter sido cometido numa postagem. É a supressão de contas. Então, o Gabeira, inteligente, vivido, e conhecedor dos cânones da liberdade, ele deveria responder ou ilustrar o seu comentário com isso. Vai ver que ele tem uma informação que nós não temos. Agora, para concluir, o que me causa uma surpresa muito negativa em relação a um jornalista como o Gabeira e toda a história que ele tem, é que ele vem dizer que o X precisa mais do Brasil do que o Brasil do X. O Gabeira falou isso num momento dramático em que transcorreu uma eleição e o principal espaço público de debate político que é o X, não adianta fechar uma bancadinha na Globo News, nessa Câmara de Eco falsificado, com premissas falsificadas, dizendo, não, aquilo ali é um antro horrível, eles sabem. Alguns ali não sabem porque não tem a inteligência do Gabeira, mas o Gabeira sabe. O Gabeira sabe que o X é essencial no debate político, já falei, para o exercício da imprensa, para a informação para serviço público, para serviço de assistência emergencial, tudo isso tem o X. Como é que podem essas pessoas que já foram aí bastiões da liberdade olhar para mais de um mês de supressão do X no Brasil? Supressão de um espaço vital, valioso para a comunicação, para o exercício da cidadania, da sociedade, e olhar com esse ar blazer de despreza. Isso aí é uma coisa que a gente prescinde. Então, o meu maior estranhamento é o seguinte, no momento de uma eleição, e o Gabeira já disputou muitas eleições, e sabe qual é a importância, se você quer ter eleições democráticas, você tem que ter debate, não é isso? É isso aí, pessoal, para o vídeo não ficar muito, muito, muito extenso, vamos estar encerrando por aqui, mas é muito bom ouvir e ver o Guilherme Fiuza falar, um dos melhores, dos melhores jornalistas aí do Brasil hoje, fala, traz a notícia em forma de poesia, isso eu não vou cansar de dizer aqui, mas já já tem mais um poeta, né, provavelmente a gente vai postar mais um corte agora, que o nome me foge da cabeça lá, Kombi, cara, tem hora que a idade vai chegando, os nomes começam a fugir da minha cabeça, tem nome de sobrinho, cara, que eu não lembro, eu chamo o sobrinho de outro nome, o povo acha que é brincadeira, mas não é não, tem que tomar alguma coisa aí para melhorar essa cabeça, né, gente, vamos ler aqui algumas notícias para a gente estar encerrando e torcer para que essa semana seja uma semana mais quente aí no nosso cenário político, quente no sentido de notícia boa, né, anistia, as contas contra o poderoso Japão, que o jornalista alguém ficou de rebelar e até agora nada, acredito que vai sair muita coisa ainda nessa semana que vai entrar em provocação a Trump Kamala usa boletim médico para comprovar estado de saúde esse povo eles estão tentando estar sempre comprovando o estado deles, né, porque eles falam umas coisas tem certo tipo de atitude que acaba confundindo mesmo as pessoas que estão sãs pessoas que sabem o que está falando o que está vendo o que está ouvindo e aí eles têm que estar provando mesmo foi o caso do bolinho, né, o bolinho acabou mostrando também que ele não não cheirava aí não cheirava o negócio né, gente Hugo mostra candidato mais pesquisado para segundo turno das eleições em São Paulo olha o Google tinha mostrado que era o Marçal e o Marçal ficou pelo caminho né tá rolando muitas teorias aí na internet mas eu não vou me apegar a isso não tem muita gente que tá se apegando eu acho que o Marçal acabou dando um tiro de bazuca mesmo no pé dele no finalzinho ali parece que não queria ganhar mais pra ver que ele viaja em alguns momentos né é porque ele falou que não ia apoiar o Nunes e aí eu achei uma viagem mais uma bazucada no pé dele isso vai ser usado contra ele lá na frente provavelmente ali em 2026 porque ele vai sair isso aí é uma certeza que a gente tem ele vai tentar sair a presidente aí em 2026 Pacheco sugere que PEC sobre decisões dos ministros do STF não vai prosperar no Senado durante evento em Roma o presidente disse ainda acreditar na importância do tribunal para a consolidação da democracia só de ouvir falar não tem quando a gente estava com aquele ranço vinha aquela ânsia de vômito assim quando eu via o careca pois é eu estou com a mesma sensação só de ouvir falar o nome desse cara e de olhar para a cara dele porque o cara foi para lá com os caras para uma reunião combina um discurso e vem vomita esse discurso aqui né vem para vomitar isso aqui mas a população não está dormindo gente isso pode gerar um reboliço gigantesco estava vendo um vídeo hoje aqui de um cara que pegou uma criança de um ano seis meses acho que muita gente já deve ter visto esse vídeo e fez aquilo né a população é uma cidade pequena se revoltou porque sabia o que ia acontecer com ele né ele ia entrar na selena dos crentes ia ficar de boa depois de algum ano não ia pegar 14 anos né igual os atentados turísticos turísticos do direito lá ele não ia pegar isso ele ia pegar um ano dois anos ia sair fazer de novo população entrou lá dentro com polícia e tudo poder que a população unida tem gente a rua porrada de gente a polícia não ia atirar na população né pra salvar um cara que cometeu esse crime hediondo com a criança não teve o que eles fazer pegaram o cara arrastaram pra fora passaram o cerão dele e esse aí nunca mais vai fazer o que ele fez aí vem aquele direito tem aqueles direitos dos bandidos é esse direito dos bandidos que é investigar quais pessoas participaram foi todo mundo meu filho foi todo mundo né todo mundo participou vai prender a cidade toda vai prender todo mundo que estava ali ter feito justiça que a justiça que é intitulada por justiça não faz a tal justiça não vai né não vai pode chegar um momento em que o povo entenda isso se o povo entender isso meu irmão não precisa nem não precisaria porque eles não iriam deixar nem do povo do Brasil inteiro só ali Brasília ali aos redores Brasília e aos redores eles não iam conseguir barrar se esse povo decide fazer um negócio desse não sobra ninguém porque os policiais não não iria passar sacerão na população pra salvar esses caras lá isso aí eu tenho quase certeza que os caras não iam conseguir dormir até porque a polícia a maioria tem umas carnes podres ali mas a maioria ali os caras são pai de família e tem caráter né tem um pouco ali que acaba sujando mas os caras não iam fazer isso aí o negócio fica feio pode ser que a população chegue a esse nível aí de desespero e aqui não é igual ali em veneza né ali os caras tem as facção tem tudo na mão aqui não aqui é diferente se a população partir pra cima é eles que vão perder